Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Olha só, estamos indo para uma obra e estamos fazendo um contrapiso para a instalação de piso vinílico e piso em porcelanato posteriormente. Então nós estamos adotando umas técnicas aí bem bacanas que eu gostaria de passar para vocês. Se você tem curiosidade de saber essas técnicas e algumas dicas para a execução desse contrapiso, vem comigo depois da vinheta. Então pessoal, nesse caso aqui a gente tinha feito a laje nível zero, em que veio uma empresa especializada com nível laser e acabaram reguando esse nosso piso. Só como vocês podem perceber, esse reguamento nosso não ficou muito bom, essa laje não ficou tão bem nivelada. E alguns pontos davam 2 centímetros, outros pontos davam 3 desnível, outros pontos pessoal praticamente passavam zerados, como vocês podem perceber. Então nos obrigou a fazer um contrapiso. E por que nós utilizamos a laje nível zero neste caso em específico aqui? Porque nosso intuito nesta casa era utilizar o piso vinílico. E nós imaginávamos que a gente não iria precisar fazer o contrapiso, iria utilizar apenas o piso alto nivelante do vinílico, que é um produto que ele nivela e fica perfeito e sentaríamos o vinílico. Como muitos sabem, o piso vinílico não pode ter nada de imperfeição, tem que ficar zero. Então a gente achou que teria uma economia de material, só que demonstrou que tinha bastante imperfeições essa laje nível zero, e 1 centímetro, 2 centímetros, não tem como corrigir com o piso alto nivelante. E o que a gente fez aqui então para a gente conseguir fazer um contrapiso perfeito? A gente bateu o nível então com esse esquadro laser. Eu já fiz um review sobre esse equipamento aqui, vou deixar o cardzinho aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. A gente acabou comprando da China pessoal, é um produto extremamente barato e muito preciso. Ele tem muitas funcionalidades no dia a dia de nossas obras. Batendo o nível então da nossa casa, a gente vendo quanto a gente tinha que subir esse piso, ele teria que subir na faixa de 2 centímetros até 3 centímetros pessoal. A gente bateu os nossos tacos, como podem perceber aqui, percebam que o nível ele está pegando aqui, passando bem próximo do nosso taco, fazendo o taqueamento então de vários pontos, depois a gente fez as nossas mestras. Então a gente taqueou, fez o taquinho, a talisca, como muitos chamam também, em vários pontos e depois a gente fez a mestra. Esta mestra aqui já está desempenada, então a gente já está com o nível preciso. Essa aqui, essa mestra ainda não secou, então a gente não conseguiu ainda desempenar e alinhar ela, ou reguar essa mestra, digamos assim. Aqui nossas taliscas já estão prontas, percebam que elas já estão duras, estão niveladas, então agora a gente está fazendo a nossa mestra, vamos fazer a mestra dessa talisca, até outra talisca lá. A gente molha o piso para ter uma boa aderência, essa é a nossa mestra, depois a gente faz o reguamento dessa mestra, e fizemos, bem dizer, uma quebrada, uma desempenada nessa nossa mestra, para só no outro dia a gente vir então com o nosso contrapiso efetivamente. Então a gente já deixa pronta essas mestras. Percebam que depois estão deixando a gente reguar, e nós fazer uma pequena quebra aqui, dar tipo uma desempenada, percebam a perfeição que fica a nossa régua em cima, ela fica completamente nivelada, completamente alinhada. Isso que é bem importante essas mestras estarem perfeitas, porque isso que vai dar o nosso balizamento, ou nível, do nosso contrapiso na sequência. E por que a gente subiu aproximadamente 2 centímetros de contrapiso? Tem duas informações bem importantes aqui, que nós temos que cuidar quando a gente faz o contrapiso, e que tipo de piso nós vamos utilizar. Nos quartos, na maioria dos ambientes, vai ser piso vinílico. Piso vinílico com o piso alto nivelante, mais o vinílico, vai fechar em algo em torno de 0,8 centímetros, ou 8 milímetros. E nos nossos banheiros, pessoal, onde vai ser piso porcelanato, nós temos que fazer as nossas mestras aqui, ou o nosso contrapiso 1 centímetro mais baixo, onde nós vamos ter o piso vinílico. Mas é nesse caso específico aqui. Se for um piso laminado, é outra diferença, e se for um piso porcelanato em toda a casa, a gente segue com o mesmo nível em todo o ambiente. Nós subimos aproximadamente 2 centímetros, 3 centímetros, mas nós temos que deixar um dente de 1 centímetro interno para dentro do nosso banheiro. Sempre a gente deixa 1 centímetro, neste caso, quando é vinílico, porcelanato, 1 centímetro de dente. Outra questão, o nosso vinílico, pessoal, ele vai vir até a porta, e da porta para dentro, a gente vem com o porcelanato. Então, esse dente, ele é bem aqui, na quina da nossa porta, e não para dentro. Porque a folha, pessoal, ela fica desse lado aqui. Então, a gente olhando de fora o ambiente, vai estar enxergando só o piso vinílico, e se nós olharmos de dentro, a gente vai enxergar só o porcelanato. Se a gente baixasse mais esse aqui, baixasse 1 centímetro, nós praticamente não teríamos contrapiso aqui. E a grande questão de fazer um contrapiso muito fino, dá muito problema de rachadura. Um contrapiso aí, pessoal, tem que ser no mínimo 2, 3 centímetros. Aqui a gente está, nesse caso, nesse ambiente, está dando aqui 1 centímetro e meio, tá? Aqui ele está dando quase 2 centímetros e meio. E aqui nós vamos adotar uma técnica, então, porque ele está dando bem fininho, para evitar a rachadura e dar uma boa ponta de aderência da nossa laje. E como essa laje aqui também, ela está bem lisinha, nós temos que dar uma boa ponta de aderência, então, nesse contrapiso. E qual o segredo para a gente fazer um contrapiso aí, bem legal, pessoal, e dar uma boa ponta de aderência? Primeiramente, a gente tem que fazer a limpeza de todo esse piso com um lava jato e tirar todas as sujeiras que a gente tem do piso. Na sequência, a gente faz as taliscas, faz as mestras e deixa as mestras secar, para no outro dia só a gente começar a iniciar o nosso contrapiso. Para as mestras estarem bem duras, a gente ter um bom balizador para fazer o reguamento do nosso contrapiso. Então aqui, a gente está passando o cimento cola, o AC3, e perceba que ainda ele está molhado, e a gente já vem colocando nossa argamassa com areião e o cimento CP5-ARI. Obrigatoriamente, não precisa ser o CP5-ARI, o ARI tem uma alta resistência inicial, poderia ser o CP2, CP3, qualquer um, mas o interessante aqui é nós aplicarmos uma camadinha bem fina então do cimento cola para dar uma ligação no nosso piso, que aqui nesse caso está bem liso, para dar uma ponta de ligação então com o piso e com o nosso contrapiso. E por que nós estamos utilizando também o cimento cola? Porque a camada está dando bem fina, está dando algo em torno de 2 cm, como vocês podem ver ali, e 2 cm ele dá bastante, ele quebra, não fica um piso bem resistente. então irão dar uma boa ligação. Por isso que a gente adotou o cimento cola, ele é molhado então para ele conseguir também conectar bem ou ligar bem do cimento cola com o próprio argamassa. Então essa é a dica que a gente pode dar aqui. Aqui a gente já está com as mestras então reguando e percebam aí como o piso ele está ficando. Então o cimento normal que a gente utiliza nas obras aí é o CP2 ou o CP4, como nesse caso aqui, mas para o contrapiso a gente está utilizando esse aqui que é o CP5 Ari. Então o CP5 Ari, olha pessoal, ele tem uma alta resistência inicial. Então a pega dele é bem rápida, então é fácil o pessoal já ir reguando e o piso dando uma dureza. O traço que a gente está utilizando é 50 pá de areia para um saco de cimento. Então areião, né? Percebam aqui a consistência que nós estamos dando para esse contrapiso. A gente não utilizou o brita porque senão ficaria ruim para nós fazer o nivelamento e o reguamento. Então foi só areião e cimento. Isso que está dando um traço, bem dizer, aí de 4 para 1. Então aqui nós executamos cada piso de uma forma diferente as mestras e os reguamentos. Eu vou mostrar para vocês e daí vocês definem qual que vocês acham que fique melhor para a execução de vocês. Nesse caso aqui do andar de cima a gente executou com as mestras completamente duras. Ou seja, a gente fez as mestras num dia e no outro dia com as mestras completamente duras a gente fez o reguamento. Qual que eu vejo que é a vantagem e a desvantagem desse modelo aqui? A vantagem que tu faz o reguamento com perfeição. A mestra está completamente dura. Então tu não tem a probabilidade de perder, digamos assim, o nosso nível quando tu passar a régua de mestra a mestra. A desvantagem, pessoal, que ela fica mapeada, ela copia. Percebam que ela dá quase que uma juntinha de dilatação aqui e ela dá um pequeno carocinho quando seca o nosso piso. Ela fica um pouquinho mais alta, tá? Isso aqui é detalhe mínimo, né? O nosso piso alto nivelante, o próprio porcelanato, o próprio vinílico não vai copiar depois se a gente fizer. Mas ele fica essa marquinha que pode incomodar. No andar de baixo a gente fez o nosso reguamento do nosso piso com as nossas mestras ainda um pouco molhadas. Veja bem, eu não estou falando das taliscas. as taliscas obrigatoriamente devem estar completamente secas. Então as taliscas a gente fez no dia anterior. Porque se a gente perder as nossas taliscas, a gente acaba perdendo também os nossos níveis. E o que a gente faz nessa situação quando nossas mestras ainda estão molhadas? A gente utiliza de talisca a talisca em cima da nossa mestra uma pequena barrinha de ferro aí, pessoal, de um centímetro e meio em cima da nossa mestra pegando de talisca a talisca. Qual que é a vantagem? Bem, a gente acelera um pouco o processo. Não precisa fazer as mestras num dia e vir reguar no outro. A gente consegue fazer isso tudo no mesmo dia. E a outra vantagem é que ela não fica aquele carocinho que eu comentei para vocês. Não fica nenhuma emenda. O que que fica aparecendo? Essa pequena vinquinha aqui, pessoal, do próprio perfil metálico. mas isso aqui é a mesma situação. O nosso piso vinílico não vai mapear porque a gente vai fazer o piso autonivelante ou o porcelanato será sentado em cima ficará perfeito e o piso laminado também não copia essa pequena imperfeição. Esse que é o resultado final do nosso contrapiso completamente reguado e desempenado. Percebam a qualidade de execução e a planicidade que a gente consegue chegar nesse contrapiso. Qual que é a vantagem de nós fazermos um contrapiso desse capricho aqui ou dessa qualidade de execução? Bem, são dois motivos bem importantes. O primeiro, pessoal, o piso vinílico ele tecnicamente não aguenta desaforo, digamos assim. Ou seja, ele vai copiar todas as imperfeições que tem. Diferentemente do piso laminado que ele acaba tirando um pouco das imperfeições e não aparece. O vinílico copia tudo. E o segundo ponto, então nós temos que utilizar ainda o piso autonivelante para a instalação do vinílico. Isso é bem importante e a gente economiza bastante agora para esse piso autonivelante que ele é bem caro. Então, por isso, fazer um contrapiso bem caprichado. O vídeo sobre contrapiso era esse. Espero ter gostado das dicas que eu pude passar para você e eu posso ter auxiliado ou ajudado você na sua obra. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois o like combustível para o YouTube cada vez mais divulgar os meus vídeos para outras pessoas que talvez estejam precisando desses conteúdos. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma